O Carnaval Todo mundo vai brincar Samba, ia, samba, iô, iô Quem fica em casa é para chorar As criolas da marinha Já pegaram o pandeiro Pra brincar no Carnaval Com pandeiro e com choto Ai, chegou, chegou, chegou o Carnaval Todo mundo vai brincar Samba, ia, samba, iô, iô